Resumo semanal das ações parlamentares do deputado Vitor Hugo e destaque de sua atuação na Câmara, de 24 a 28 de maio. Vitor Hugo realizou sua participação semanal na Rádio Sucesso e falou com todo o estado de Goiás sobre as principais pautas da semana. Cumpriu agendas em caudas novas para ouvir a população e conhecer de perto as demandas da cidade. Foi recebido pelo prefeito Kleber Marra, foi ao clube de tiro para a FAO, esteve com agentes de segurança pública do município e recebeu vereadores, lideranças e prefeitos de cidades vizinhas. Você deu entrevista para o programa Gazeta Rural e falou sobre ações de seu mandato voltadas ao agronegócio, explicou o PL 3292 de 2020, aprovado recentemente na Câmara, e ressaltou o seu empenho para criar a frente parlamentar em apoio ao produtor de leite. Esteve na Câmara de Dirigentes e Logistas de Novo Gama e participou de reunião com o presidente da CDL, Edir Dias, o vice-presidente Cleiton Lúcio, o secretário de Indústria e Comércio, Fábio Fiúza e o vereador André Campos. Na ocasião, em encontro com vários lojistas, recebeu demandas para melhorias na cidade. Vitor Hugo levou a prefeita de Bela Vista de Goiás, Nácia Kelly, e vereadores da cidade para uma reunião com o secretário nacional do esporte, Marcelo Magalhães, e pediu com melhorias para o segmento do município goiano. Realizou a reunião da mesa diretora da Frente Parlamentar de Apoio às Operações Especiais das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública, que ele é o presidente, para definir as próximas ações da frente. Defendeu o PL 1595 de 2019 de sua autoria em plenário e falou sobre a importância de dotar o Brasil de capacidade de resposta para qualquer ameaça terrorista. Recebeu na Câmara dos Deputados o comandante da Guarda Civil Municipal de Novo Gama, Irã Silva, acompanhado do GCM Routier, e reafirmou seu compromisso para dar mais apoio a esses profissionais que desempenham um trabalho de segurança tão importante para a população. Também recebeu sua amiga e parceira, que tem desempenhado um excelente trabalho em Goiás, principalmente na região do entorno, Meire Curvinel. Diariamente, o deputado Vitor Hugo realizou agendas presenciais e virtuais para atender as demandas do seu gabinete parlamentar e da liderança do PSL. Legenda Adriana Zanotto